A CIDADE NO BRASIL 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 Claro, claro. Dentro da perspectiva da geração de renda, nós estamos com os cursos profissionalizantes. Então nós estamos com o curso de eletricista, o curso de cabeleireiro, o curso de tabua. São cursos que têm a durabilidade de três meses com a perspectiva de um currículo próprio para que a gente possa de fato formar esse indivíduo para que ele possa ganhar seu próprio dinheiro. A exposição sempre quer julgar necessário. Um forte abraço. Eu costumo dizer o seguinte, as secretarias têm trabalhado nesses seis meses, mas parece que a de ação social tem trabalhado mais. Pelo menos é o que a comunidade tem percebido, professora. Sucesso no teu trabalho. Obrigada. Eu agradeço a vocês, a criativa, pela oportunidade de expor nosso trabalho. E sempre digo, nossa secretaria é uma das melhores, mas talvez seja mais ousada. Muito obrigada.